Música Claudinho Pereira é diretor de TV, cineasta e produtor cultural. Também foi um dos idealizadores do Planeta Atlântida. Começou a trabalhar como DJ em 1961 e realizou programas em várias rádios de Porto Alegre, como a Difusora, a Cidade FM e a Ipanema. Quem me deu o nome de Claudinho Pereira foi Joarez Fonseca. Ele começou a postar as coisas que eu fazia na Zero Hora com o nome de Claudinho Pereira. Eu comecei com 14 anos, na época não podia nem trabalhar, quando pintava o Juizado na Casa Noturna, tu tinha que te esconder. Porque naquela época eu tinha o Juizado, acende a luz, vê quem é menor, não sei o quê. E tinha a polícia dos bons costumes também. Eu fui criado por uma família de alemães. A minha mãe foi empregada deles. Aí eles não tinham filho, resolveu me criar. Então me deram todo o estudo, tudo o que eu precisava. Eles eram metodistas da igreja, metodista central ali da Praça do Portão, hoje é Conde de Porto Alegre. Eu nasci na Santo Antônio e morei na Toma Flores, 76, logo na subida quase de dependência. Mas eles que me deram toda a educação, e tinha muita música também, escutava muito classe, tinha hora para literatura. Por exemplo, sempre domingo à tarde, depois do almoço, a partir das três horas, era hora de literatura até às sete, oito horas da noite. Daí no meio tinha um café, e depois à noite, no jantar, qualquer coisa, eles cobravam o que você estava lendo. Como tinha aquelas festas de garagem, e ele tinha os discos, eu ia para a festa de garagem, Elvis Presley, Bob Darin, aqueles caras, tudo Reikon, esse time todo. Levava e ficava tocando, selecionando as músicas para as pessoas dançarem. Um dia eu fiquei na portaria do Crazy Habit, do Carlos Heitor, que foi a primeira casa noturna que eu chamo de dançar separado. Ela tinha uma portinha que a gente chamava, aquelas portinhas de faroeste, ninguém tem nada a ver com isso, sabe aquelas portinhas. E ficava ali na Garibaldi, Crazy Habit. A primeira casa tinha o Crazy Habit, que é Alice no País das Maravilhas. E Looking Glass também é, e foi a primeira discoteca também de Porto Alegre, foi a Looking Glass. Então todos os dois tem a ver, se perguntar o que tem a ver as duas casas noturnas de Porto Alegre, a de dançar separado. Então ali eu fiquei na porta, e faltou, parece, o DJ, estava lá, ali, aí perguntou, não sei o que nós estávamos falando, ele disse, conhece isso aí? Eu digo, não, eu sei, era um gravador de rolo. Eu sei selecionar, botava, pá. Aí eu comecei a trabalhar com rolo e também com toca-disco. Eu selecionava uma música no rolo e outra no toca-disco. E fiquei animando o pessoal, e cada vez animava mais. Aí eu fui fazendo o nome. Aí eu fiz 60 casas noturnas em Porto Alegre, fui para o Encoraçado, dali eu fui para o Encoraçado Botiquim, Scave, Locomotiva, Parafernália, Executivo, Mansão em Canoas. A primeira casa de Canoas, quem botou, fui eu e o Delmar, que era corredor de automóveis. A mansão até, para ir para Canoas, era só uma estradinha pequena até Canoas. E aí disse, pô, como é que nós vamos fazer essa casa que aqui vai pegar? Como é que vai inaugurar? Na época estava o RER, vinha a se apresentar em Porto Alegre. E lotava o teatro só para ver Mulher Pelada, porque no final ficava todo mundo pelado, os homens e as mulheres, todo mundo ia lá, lotava para ver o RER. E eu cheguei para o pessoal do RER, me dava com a Altaíra, a turma toda, e disse, olha, vocês têm dois litros de uísque e o jantar por minha conta e três combi aqui para levar o pessoal, na época combi, não tinha, para levar o pessoal para a mansão. E eles anunciavam no espetáculo. Pô, a mansão lotava. Fim de semana, sexta, sábado, era uma loucura. E aquilo foi pegando, pegando, pegando. Depois começaram a continuar as casas para o lado de lá, que daí foi São Leopoldo, Novo Hamburgo, também começaram a fazer as suas casas noturnas. Mas junto com isso, cinema novo, essa turma toda, eu sempre trabalhei com o Capô, com essa turma, eu sempre estive ligado a eles. Só que não dava dinheiro antigamente. Para você fazer um filme, você tinha que vender o carro. Você vendia o carro para fazer o filme, ou a casa, ou financiava a casa, ou refinanciava, como é que chama isso? Hipotecava. Hipotecava a casa para fazer filme. E sempre trabalhei em televisão. Eu fui produtor aqui na TV Piratini. Fiz a primeira transmissão da festa da Uva Cores, eu era cabo-man, o cara que puxa o cabo da câmera. Na TV Difusora, fiquei, eu acho que uns 10 anos na TV Difusora. Daí passei para a TV Guaíba, fui diretor de programação da TV Guaíba. Fiquei um tempão até o Sérgio Jockmann entrar. E saí da TV Guaíba, fui para a RBS. E no meio disso, Jornal do Brasil e Rádio Cidade também. Porque eu fui coordenador de promoções do Brasil da Rádio Cidade, junto com a Maria Jussá, a que fez o Circo Vador lá com o prefeito Fortuna, no Rio. O Baile Magrinhos foi criado, o Cascalho criou o Baile. E eu digo, bota o nome dos Magrinhos, ele dizia para ele. Por quê? Porque na época todo mundo usava Perventim, os caras para dormir de noite, da faculdade, para ficar acordado, não sei o quê. E depois começaram a se injetar também de Perventim. Então era tudo magrinho. Então era o Baile dos Magrinhos. Foi essa que pegou o lance do Baile dos Magrinhos. Na Ponta da Agulha eu conto a história do livro, eu conto a noite dos anos 60, 70, um pedaço dos anos 60, 70 e 80. Um pedaço dos 80 também. Tu vai te lembrar, nos anos 80, a gente tinha aqui a melhor arte plástica, cinema bombando, música bombando, até sistema prisional mandava know-how o Brasil inteiro. Olha que estados nós chegamos. Marcinho Pinheiro, grande editor, escritor, jornalista fantástico, chegou para mim e disse, Claudinho, tem que fazer um livro, não sei o quê. Daí a Preta não queria fazer. A Preta não, vamos fazer o livro, não sei o quê, porque eu tenho uns romances, eu tenho umas coisas prontas aí. Prontas sem, falta ainda ajeitar as coisas, tu sabe bem disso, como é que é que se ajeita essas coisas. E aí eu digo assim, tá, então vou fazer. E comecei a ver as histórias, porque o livro do Barahind, porque são as histórias dos personagens que teve essa cidade. E eu agora vou fazer outros personagens, como o dia que o Rei Charles cantou no Big Song. Essa história vem agora, que é outro livro que eu vou fazer, que é o Lado B da Noite. Que daí vem, porque aquele foi, o Marcinho me convidou para a prefeitura, editora da cidade, então tinha que pegar leve. Mas agora nesse, o Lado B da Noite, como é Lado B mesmo, eu vou pegar um pouco pesado da história. O negócio do Rei Charles é fantástico, ele veio aqui pelo Free Jazz Festival e parou no Plaza São Rafael. Na saída, eu tinha o Heitor, que era o meio gerente do Plaza ali. O Heitor chegou, ele desceu, terminou o festival, foi para o quarto, desceu e queria tocar piano no hotel. E eu estou, eu acho que eu estava em uma festa, estou saindo do hotel, Claudinho, Claudinho, qual é o lugar? Ele quer tocar piano aqui no hotel, não tem mais o piano, o piano estragou. Aí eu cheguei e disse, manda para o Big Song, porque o Big Song os caras ficam até de madrugada lá e é tudo músico. Todo mundo que veio já tocou lá a Disney Glass no Big Song, era fantástico ainda, merece um livro o Big Song. Ou ele fala para o empresário, não sei o que, pega um carro e vão para lá. Depois me contaram a história. Chega lá, eu não me lembro se era o garoto que estava no piano, o Rechaz falou alguma coisa e sentou o piano. E tinha mais ou menos assim uns quatro ou cinco casais, e um cara lá, um afrodescendente, sentado lá no canto e ouvindo. E de repente, já mamado, e de repente ele levanta e diz assim, Oh, não venho mais aqui nessa merda. Cadê a música brasileira? Agora fica esse negão xarope tocando esse piano aí, pensando que é rei Charles. Foi indicado pela Associação de Escritores Gaúcho a melhor livro do ano na categoria não-ficção. Mas aí corria o Gerbasi para o meu primeiro filme, eu pelo Na Ponta da Agulha, e o Flávio Tavares pelo Ditadura, que é um livro fantástico também, e o do Gerbasi também é um livro fantástico. Tu não sabe o que tem de coisa em Porto Alegre, que não pode... Perguntar hoje, aí tem quatro, cinco gerações, o que era a elevada da Mali, ninguém sabe. O que era a elevada, para ir para Mali, que é um dos cabareiros mais famosos no mundo. Vinha gente do mundo inteiro. Essa história está no lado B. Tem uns amigos que resolveram entrar e fazer uma festa, que tinha uma cama redonda, aí fizeram aquela famosa surubada. E aí tinha um cara aqui que era... Não vamos dizer nome, no livro eu vou até ter que trocar o nome, mas que tinha várias pizzarias pela cidade. E quando ele voltou no salão, nem a... Ele foi ao banheiro, quando ele voltou, nem a namorada dele estava mais. Aí ele chama o método lá do local, e diz, ué, eu disse que é minha namorada. Ele disse, ah, foi junto lá para... Está todo mundo lá no salão, vamos dizer, no Book Rosa lá, na novela. Estão todo mundo lá. E ele chegou e disse, pô, então eu vou também. Aí bateu na porta. Quem é? Fulano. Aí abriu um outro amigo, esse grande amigo veio à porta e disse assim, ninguém pediu pizza aqui, muito obrigado. E fechou a porta de novo. O Mago Segoia era um picareta de automóvel. Fantástico. Ele vendia muito bem os carros, mas ele tinha medo de viajar de avião. Ele morreu naquele acidente que caiu o teco-teco, aquele em Tramandaí, que foi dar uma arrasante, matou muitas pessoas ali. Ele morreu tentando saltar, que foi um dos amigos que vieram buscar ele para o Baile Nacional, que era o Carnaval, no municipal do Rio de Janeiro, que era famoso. Vieram buscar de avião, ele não queria, e aí levaram. Aí foram fazer uma brincadeira, caiu ali. E ali morreu o Mago Segoia. Mas o Mago Segoia tinha uma frase muito legal que ele dizia para os caras assim, olha, ele tentava vender, vendia, falava do carro, e puxava, não sei o quê. E o cara disse, olha, e o preço é lá embaixo, é esse o preço. Aí o cara pechinchava e disse assim, o senhor faz favor, o senhor me dê um beijo na boca. O cara disse assim, como assim? O que é que eu vou lhe dar um beijo na boca? O senhor quer me fuder, sem beijo não existe isso. Assim que ele vendia os carros. Por exemplo, a história do Tio Castro era verdadeira com a Josefine Baquer. É, ele sempre dizia, não, eu e a Josefine Baquer, pegamos as crianças em Paris e botamos no castelo, e não sei o quê, escondemos na guerra, não sei o quê. E eu achava sempre, ele com aquela, eu sempre tinha essa história aí. Aí um dia ela veio no Teatro Leopoldina e o Rui Sommer fez um coquetel para ela do Encoraçado. Aí terminou o teatro, pouca gente, muito pouca gente, ela foi para o Encoraçado, ali meio chateada, que não adiantava. Aí eu digo, não, mas bom, estava o tatá, vamos jantar na Tia Dulce, que o tio Castro era o marido da Tia Dulce, que estava sempre lá, gordão, sentado, uma figura. Aí chegamos lá, eu digo, agora eu vou ver se a história é verdadeira. Mas mal entramos assim, ela olhou, viu ele, Cássio, e ele veio e abraçou, chorando os dois. Eu digo, pô, a história, eu conto a história, a história não era, não era lenda, era verdadeira. Parece o filme aqui, quem matou o Facínara. Eu acho que o escritor tem muito isso, daquela cena final, quem matou o Facínara, quando o jornalista no Oeste, diz aqui no Oeste, enquanto a lenda não vira fato, a gente publica a lenda. Essa famosa frase, quem matou o Facínara. Eu estou fazendo o Senhora das Palavras, que é um documentário sobre a Nídia, sobre a vivência dela com o marido, que é o Josué Guimarães, e o Josué é muito amigo do Érico, então ela é ela, a Nídia Mafalda, Érico Veríssimo, o Mário Quintana, na época que o Mário bebia, que eles cuidaram do Mário, então é ela falando sobre esses anos de vida. Eu fiz 40, gravei 40 horas com tudo, com o celular, tanto que no início do documentário tem uma frase que diz, qualquer bitola, filmes. Essa história de padrão, globo, da imagem, acabou. Acabou, porque hoje, para botar o caso, o cara tem que botar, o cara que fez o celular, todo tremido lá, o cara se matando lá de cima do indifício. Vai para o ar aquilo. Ou o cêndio pegou agora, vai outro com o celular, e até agora melhorou, porque o celular melhoraram, então as imagens estão melhorando. Então as imagens vêm melhorando, ano a ano, dia a dia. E com essa coisa que a gente está falando aqui em off, de reality show, também cada vez mais vai ser difícil fazer novela, essas coisas todas, porque cada vez mais se aproxima da vida como ela é. todos os programas se realizam. E a novela, se você não te aproximar também de como é, ela está fora. Há 18 anos atrás, num festival de cinema, eu, o Geraldo Flacco, Preta Pereira, Ângela Moreira Flacco, e Capô, eu acho que a Marília, que é a grande editora, a mulher do Capô, estava junto, não me lembro. E Capô, eu comentei com o Capô, que o Lupe, que eu tinha vontade de fazer uma opereta, uma mini-opereta do Lupe. Aí o Capô perguntou, como? Porque o Lupe tem perguntas e respostas. Vocês estão vendo aquela mulher de cabelo branco? Daí o outro diz, se acaso você chegasse no meu chatô, encontrasse aquela mulher que você gostou? Daí o outro responde, você sabe, quer ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher, depois encontrar ela com sujeito qualquer. Então, isso tem o diálogo e é uma opereta musical. Por quê? Quando o Campos falou, Lupicínio e Nelson Rodrigues, são dois universos, mas é o universo mesmo. O universo do como ela é. O Lupicínio é o universo da dor de corno. O cara que bebe, vai para o bar, crava os cotovelos e chora, e bebe, e reclama da vida, e fala da mulher. Então, eu digo, pô, isso dá uma... Mas ficou aquilo. Nesses 17 anos, eu tive quatro, cinco tentativas com o Capô. Aí, numa, ele me mandou uma fita. Quando eu escutei, estava pronta a trilha sonora. Estava pronta. Eu digo, a mini-opereta está encaixada. E como é que vai fazer? O Capô disse assim, não, eu tenho a ideia de um roteiro aí, vou te mandar. Quando ele mandou o roteiro, cai para trás. E se tornou uma mini-opereta. Aí o Capô disse, olha, nós temos que gravar isso em Porto Alegre. Eu disse, claro. Então, a gente foi para a sala Mário de Cultura, a Casa Mário de Cultura, Mário Quintana, Casa de Cultura Mário Quintana, e ali tinha uma sala, era tapada a janela, ação magnífica. E eu dei uma olhada por fora, digo, essas janelas são magníficas, compensadas, aquelas coisas. Aí eu digo, vamos tirar esse compensado, vamos tirar, e deixamos a sala crua, como era. E ali acontece o troço, porque acontece no ensaio. Tem as saídas, tem as casas, tem as externas. Mas ali acontece o ensaio. O ensaio é feito ali. Como a diferença? O filme não tem playback. Como ele é ensaio, ele é gravado ao vivo com os erros e os acertos do ensaio. Agora, o ensaio é o ensaio da música. Então é gravado com som direto, pelo Clemã, que é um cara que grava a ópera, não sei o quê. Fantástico. O som do filme é fantástico. E aí o filme, eu não sei porquê, não foi selecionado para Gramado, porque foram dois filmes do Rio, dois de São Paulo, dois do... E daqui foi um só, um bom filme, que é o do Zé Pedro Coulart, sou fã do Zé Pedro, é um bom filme. O que ele ganhou lá? Ele não é um filme comercial. Não pode tratar ele de filme comercial. Ele é um filme, contribuição, o prêmio que ele ganhou lá, contribuição artística para o cinema. Eu acho que aí já está a ideia dele. Daí quando eu comecei a fazer, eu disse, pô, esse filme tem várias coisas maravilhosas. Por exemplo, o pianista ia ser o Geraldo Flack. Uma semana antes de gravar, o Geraldo nos deixa. Aí sem o Geraldo Flack, a gente teve que procurar pianista aqui, não tinha, porque a gente gravou janeiro e fevereiro, estava todo mundo viajando, estava todo mundo ou férias, ou com show. Então não tinha o pianista que a gente queria. Tivemos que buscar em São Paulo. Mas para fazer, quando pega, já tira, já dá uma caída. Comecei a olhar o filme, não tem o Geraldo. O diretor da Casa de Cultura, que era, como é o nome dele? Eu não vou me lembrar da hora. Também faleceu. Há pessoas que estavam a Mery, também não estavam. Então tem quatro pessoas do filme que já foram. E aí eu comecei a ver o local. O Cais, não tem mais aquela parte que a gente filmou. Então a pessoa não vai mais para o Cais agora. E o Bar da Redenção, aquele todo iluminado, de noite, também não tem mais. Então a gente foi vendo várias coisas no filme que não existiam mais na cidade. Então ele vai virando, ele é meio culto, é um registro meio culto da história. O filme ficou pronto, vai para Cuba, vai para Berlim. Nós estamos botando nos festivais, vários festivais. Vai rolar. E nesse gostei que lá no Festival de Vitória, do Espírito Santo, ganhou a melhor contribuição artística para o cinema. Projetos que eu fiz aqui. Um agora que estou fazendo documentário aí, que eu virei culto, que é aquele disco que eu fiz, o 30 anos do Rock Grande do Sul. O nome era Rock Grande do Sul. Aquele disco que foi feito numa época, não vai ter mais um movimento igual aquele que teve naquela época. E as bandas precisavam, o Barão tinha feito Rock Garage 1, Rock Garage 2. E eu disse assim, não, eu quero fazer um disco para lançar essas bandas, esse movimento cultural que está acontecendo aqui, lançar para o Brasil. Hoje está no mundo, mas lançar para o Brasil. Hoje o disco, se você quiser comprar, R$ 650,00 o vinil. Você imagina o que ficou. Aí, subi ao Rio, eu era disco de ouro, DJ disco de ouro, então as gravadoras tudo me tratavam assim. Aí eu falei com um amigo meu, Tadeu Valério, eu digo, Tadeu, tu tem que descer a Porto Alegre. Ah, mas não vamos pagar para... Fica lá em casa. Desce e eu vou te levar no festival universitário que está acontecendo, porque já estourou o rock de Brasília, com o Renato Russo, a turma toda, a capital universitária, aquelas coisas todas. Já estourou o rock do Rio, que o André Midani tinha feito na Praia do Pepino, aquele concerto, com o Kid Abelha, aqueles caras, tudo estava surgindo. Já estourou o rock de São Paulo, e a verdadeira terra, que é a terra do rock, porque é frio, é nós aqui, que somos até dark, tem bastante chuva escura, não aconteceu nada. Ele disse, pá, deixa eu ver, então desce, vamos fazer esse disco. Quando ele viu, a gente já escolheu as quatro do disco lá, e o Defala entrou por fora, porque o Defala era uma coisa nova, muito à frente do seu tempo, eu achava que tinha que colocar aquilo no disco, mas não era um pau de cêpe. Até o nome, ele botou, esse disco criou um selo de rock dentro da gravadora RCA, que era a Plug, que eu fui pedir licença para o Geraldo Flack para usar o nome da Plug, e ele me deu, ele e o Cepé, para usar nesse disco. Está fazendo 30 anos agora. E esse disco lançou nacionalmente a música. Eu não digo que não era pau de cêpe, mas aí disse, como é que nós vamos fazer? O cara que tocar no rádio, os primeiros, vão gravar o vinil. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, e se o quinto não tocar, também vai gravar. Então não vai ser pau de cêpe. No final, teve gente que gravou três vinils, acho que o Defala dois, e aí, por aí, o Replicantes. O que a gente botou ali? A gente perguntou ao cara, Garotos da Rua, Replicantes, Defala, TNT, Engenheiros do Havaí. Depois entrou por fora, que o Tadeu viu aqui, gostou, o nenhum de nós. São as bandas que fizeram o nome e surgiram. E, quando eu terminei isso, eu fiz os Eruditos do Sul, que eram vinil com o Armando da Buquerque, o Krieger, e, eu estou na caridade de esquecer os nomes, para lembrar. E aí, fiz o Erudito do Sul, para depois fazer o Planeta Atlântico, junto com a Turma da Rua. Aí, tinha ali o Jorge André Brits, que até hoje é um grande amigo, que tem a coordenadora de música. É um cara fantástico, tem uma visão da coisa, meio legal. Era o André Brits, o Sérgio Cunha, o Gentiline, diretor comercial, o Sérgio Cunha, gerente. O Brits era gerente da rádio, o Tadeu Malta, de programação, e o Tadeu Malta me pediu, olha, não vamos fazer mais aqueles shows de aniversário da rádio, que a gente toca na praia, e se ouve o som, três, quatro, quadras depois, que batia o vento. Eles, pô, eu disse, então tá, então vamos fazer assim, o que tu quer fazer? Eu quero fazer uma coisa que reúna tudo, não sei o que, eu disse, tá, vamos pensar. Aí a Karina, que era minha assistente, hoje é gerente de promoções da EBS, a Karina, minha assistente, foi de Atlântida e viu a sede campestre da Saba e voltou para mim e disse assim, é lá, eu digo, não, na minha cabeça, Paulo, na minha cabeça tinha balanço, gangorra, piscina, sede campestre, não é assim? Eu digo, mas como é que nós vamos fazer tudo isso, tirar essas coisas, depois botar no lugar? Não, não, vai lá ver. Quando eu fui ver, não tinha nada disso, era só uma casinha lá no fundo, chamava de sede campestre, eu acho que no futuro seria uma sede campestre. Aí eu digo, aqui dá, mas como é que vamos fazer? Costaneira, aí fechamos de Costaneira na época, e ali começou o Planeta Atlântica. Saímos atrás de dinheiro, primeiro com o Avancine, que ia sair em torno de 400 mil, com a Coca-Cola, que na época, antes de ser do Departamento de Márquitos Internacional, era do Departamento de Márquitos da Coca-Cola. Aí ele viu, porque o argumento foi, são 60 mil pessoas e a bebida é tua. São dois dias. 400 mil não é nem, não é nada. Aí fomos para o Silvio Dagan, que não deu acerto, que não tinha dinheiro, e depois o Telmo da Renner, que hoje, até hoje, é o que faz, também pegou outra parte, o resto da bilheteria. Mas lutei, gritei muito para saber. Subi até na mesa, o pessoal sabe lá que eu subi na mesa de um diretor e disse assim, olha, esse festival vai ser um festival que vai render dinheiro para a praia, porque o prefeito também não queria esse barulhão aqui, isso aqui é praia de descanso. Os caras são tudo atrasados, né? Ah, quem é que nós vamos chamar? Perguntaram. Na época, eu trabalhei muito com eles, fazendo o bairro da Rádio Cidade, o Dodge Cicão, o Dodge, o empresário do Roberto Carlos. E eles estavam montando o escritório em São Paulo. Digo, vamos chamar o Dodge Cicão, aí chamamos ele. Aí, qual é o nome? Fizemos uma lista de nome, mas o nome tudo não tinha acertado. Aí um dia ele me disse, Caldinho, achei o nome. Digo, qual é o nome? Planeta Atlântica. Digo, o nome é bom, tu roubou do Planeta Hollywood, que era o Bruce Willis, o troço, que foi um sucesso. Aí ele disse, pô, está na moda o Planeta, então Planeta Atlântica. Aí depois fiz, dois anos seguidos, uma coisa que eu acho fantástica, que eu vou mexer nisso agora, e quero botar, já estou te avisando aqui, e quero botar a TVE nisso, é que há muito tempo, com esse negócio do Vitor Ramiro, da estética do frio, eu me fraguei do negócio. Há muito tempo, nós estamos de costa para o melhor mercado, sempre olhando para Rio e São Paulo, e tem um mercado nas nossas costas fantástico, que sustentou quem? Vamos lá? Jorge Bem. Ele ganhava muito dinheiro fazendo show na Argentina, Uruguai, Chile, para a parte de baixo, aqui tem até um disco do Jorge Bem, que na capa é ele, e nas costas é Aerolinas Argentinas. Lá sustentou. Ele, Vinícius de Moraes, para Lamas do Sucesso, mais recente para cá, é um mercado fantástico. Fizemos a Expo Música, dois anos, a música do Mercosul, e agora eu penso em retomar essa história, a estética do frio, a renovação da milonga e fazer esse itinerante. O primeiro, dá o tema, é aqui. O segundo, no Uruguai, depois na Argentina, depois vai o Chile, depois vai o Paraguai, até voltar de novo, fazendo ele assim, para a gente ver que cultura é essa, por que a gente não edita os livros deles, por que eles não editam os nossos. essa música, essa música tem muito a se encontrar, esse mercado. É um mercado turístico, é um mercado forte. A cultura não tem fronteira, eu acho que culturalmente eles vão, vão se achar nisso. Aí, 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 para finalizar, me interessa a TVE, por um motivo só. A TVE hoje, ela está cobrindo grande parte, eu acho que se a não é, se não é, está perto de ser a segunda. É a segunda. É a segunda. eu fui lá agora, eu estava em São Gabriel, quando veio a TVE, e fui na casa do cara também e estava vendo a TVE pela internet, não sei para onde, TVE com, é muito vista. Teve uma época que estava Jorge Furtado, Peninha, que ela ponteou no Ibope, né? E eu acho que está acontecendo a mexer de novo isso, estou sentindo agora que está aí. Então, nada melhor com a TVE estatal, tudo para nós fazer esse olhar, esse olhar do Mercosul, deixar de estar de costas, aproveitar o Vitor Ramiro que está fazendo essa estética do frio, né? E a renovação da milonga, que é tão importante como a renovação do tango com piaçola. Tem uma grande frase que eu gosto muito, que é do, é do Paulo César Pinheiro. O importante é que a nossa emoção sobreviva. E a polícia que é tão importante se educators e não deseja